oi o corpo não está aqui, o corpo sumiu o corpo sumiu, é, não está não, ai meu Deus, sumiu, o corpo é com medo, os fogos, sumiu cadê o corpo meu Deus, ai está frio demais, eu não vou esperar ele, vai aparecer tem que sair daqui, ai que frio, muito frio, esperando esse frio, um pãozinho para ele, corte o pãozinho внимание, a criocha é, mas deve haver um pãozinho, eu posso estar, coitado Tchau, tchau.